Alô, por favor, Felipe. Sou eu. Quem fala é Thiago Reis, da Growth Machine. Nós temos ajudado algumas empresas de tecnologia a implementar um conceito chamado Máquina de Vendas, onde a gente ajuda você a diminuir custos para adquirir novos clientes e aumentar faturamento. Ou você tem alguma dificuldade nessa ponta? Cara, um pouquinho. Estou um pouco enrolado com isso. Eu gostaria de bater um papo contigo de 20 minutos, onde eu quero entender exatamente onde estão os seus desafios e mostrar um plano claro para você aumentar faturamento e diminuir custos para adquirir novos clientes. Faz sentido para você? Cara, faz sentido. Quando que seria essa conversa? Pode ser agora? Se for 20 minutos mesmo, dá para fazer. Beleza, então vambora. Preciso só te fazer algumas perguntas. A maioria das pessoas que atuam em venda subestima o potencial do telefone. Acha que o telefone não funciona mais, que o negócio é LinkedIn, é WhatsApp, Instagram, ou qualquer outro canal de comunicação. Hoje eu quero te mostrar como é que você transforma o seu telefone em uma máquina de imprimidinha. Nesse vídeo eu quero te dar um passo a passo simples para você fazer ligações frias com completos desconhecidos, conseguir atrair atenção, agendar reuniões qualificadas e conseguir, sim, trazer dinheiro via cold call. Não tem jeito. Não existe nenhum outro canal de comunicação mais eficiente que a ligação. É claro que você precisa de esforço, volume e atividade para conseguir gerar oportunidades qualificadas. Mas pelo telefone você consegue utilizar a sua voz, você consegue usar prostração, você consegue usar entonação e passar uma mensagem extremamente eficiente que nenhum outro canal você consegue explorar. Agora é o seguinte, para você aumentar a eficácia da ligação, existem algumas técnicas e algumas estratégias que você precisa adotar para que isso faça efetivamente diferença. E é justamente sobre isso que eu quero te mostrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um desafio aqui. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar o meu roteiro de ligação pessoal com um passo a passo definitivo, com tudo que eu utilizo para fazer ligações como essa que você viu no início desse vídeo. Comenta agora e já compartilha com os teus vendedores, com o teu time, com as pessoas que você gosta e que você quer ver vendendo mais. Primeira coisa que você tem que entender, antes de você começar a ligação, antes de você pegar o telefone, você precisa se preparar. Você precisa definir qual o mercado que você vai atrás, quais são as características, com quem você precisa falar e até mesmo construir uma lista eficiente de clientes alvos que você pretende prospectar. Prospecção não pode ser feita de maneira aleatória, você não pode discar qualquer número e tentar falar com uma pessoa, não. Tem que ter clareza para quem você vende, quem é a pessoa que decide, qual é o tamanho do cliente. A gente chama isso de definir o perfil de cliente ideal. Você tem que ter clareza no teu perfil de cliente ideal para que você possa prospectar de maneira correta. Inclusive, nós vamos fazer um treinamento gratuito chamado Demanda Infinita Summit, onde eu vou te mostrar não só como você define o cliente ideal, mas como você se prepara da maneira correta para poder vender mais. Eu vou deixar o link para você se inscrever na descrição desse episódio. Eu te aconselho a separar um tempo e se isolar durante as suas ligações. Evita ficar em lugares muito barulhentos, em lugares que vão te distrair, para que você possa ter uma boa qualidade de concentração e ao mesmo tempo vão ter ruídos externos atrapalhando a pessoa na outra ponta, que não está esperando uma ligação surda. Um bom roteiro de ligação te dá a direção de como você faz. Nunca comece perguntando se a pessoa pode falar, porque senão todo mundo vai te bloquear. Use sempre a segurança e a prostração a seu favor. Quando você for começar uma ligação, traga um valor que você entrega e não um produto ou um serviço. Assim, exatamente igual como eu mostrei. Ajudei a empresa do seu segmento a reduzir custos e aumentar vendas. Todo mundo quer resultado. Um bom roteiro tem um passo a passo de como você começa, que é o primeiro momento da ligação, onde o teu objetivo é quebrar gelo, criar aproximação e mostrar que você está ali para gerar valor. Depois, como você qualifica, não adianta você agendar reunião com qualquer pessoa. É fundamental que você faça perguntas relevantes com o objetivo de entender se a pessoa que está do outro lado da linha está dentro de uma empresa com o tamanho que poderia te comprar, é a pessoa que toma a decisão e se ela possui o problema ao qual você resolve. Já no início da ligação, passe tranquilidade, deixe a pessoa falar, mostre que você está escutando, traga um ativo ou um benefício. Se você puder acertar o nome de um concorrente que você ajudou, mais forte ainda. É muito comum que o cliente tenha objeções durante a tua ligação. Ele fala, ah, não quero, não preciso e tal. Sempre tente levar para um horário onde você vai fazer um diagnóstico. Durante o diagnóstico, teu objetivo vai ser fazer perguntas para aumentar o nível de consciência do seu cliente e a partir disso mostrar exatamente como a tua empresa pode tornar a vida desse cliente ou até mesmo as metas mais fáceis de serem conquistadas. O que acontece? Quando você faz apenas uma ligação, a chance de você ligar de maneira insegura, gaguejar e não ter resultado é muito grande. Quando você estabelece uma frequência e faz no mínimo 50 ligações por dia, a cada nova ligação, você fica um pouco melhor. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto mais você executa, mais eficiente você vai se tornar. Existe um conceito chamado hora de ouro, que é o momento que é mais fácil falar com a pessoa na outra ponta. Normalmente, início do dia e na hora do almoço, as pessoas estão menos disponíveis para falar contigo. Agora, de 10 ao meio-dia e de 2 às 17, são horários extremamente eficientes para você conseguir conectar com um cliente que não te conhece. Trabalhe para que você consiga, durante esses horários, estar com o telefone na mão e com os números certos. Já tendo feito a pesquisa prévia e sabendo exatamente com quem você precisa falar. Quanto mais você executar, melhor você fica. Lembra que o teu objetivo da ligação é levar o teu cliente para o próximo passo. Então, nunca tente na ligação já fechar uma venda. O seu objetivo vai ser agendar um diagnóstico, uma sessão estratégica, uma reunião, onde com o horário marcado você vai conseguir fazer perguntas, descer no detalhe, entender desafios e conseguir ajudar o cliente a entender que a situação que ele se encontra está custando muito caro e que você pode resolver. Inclusive, eu já gravei um vídeo completo aqui no canal explicando um método chamado Spin Sally, que combina muito com uma ligação de prospecção. Eu vou deixar o link para você assistir esse vídeo na descrição desse episódio. Fala uma coisa, você conhece um vendedor que não está conseguindo ligar ou está tendo pouco resultado durante a ligação? Compartilha esse vídeo com ele. Curte, se você ainda não é inscrito, se inscreve, assim você não perde nenhum vídeo novo e me conta qual é o teu maior desafio hoje quando a gente fala sobre ligação de prospecção.